Música Shalom pessoal, agora nós nos aproximamos de uma das festas mais importantes do povo judeu, Rosh Hashanah Isso porque ela é a cabeça do ano, logo dependemos dela e o que fazemos nela para que possamos receber um ano maravilhoso com decretos doces E também baseado na reflexão e arrependimento de coração, a gente também conserta o que pode ter havido de errado no ano que passou Pessoal, uma das perguntas do diferencial de Rosh Hashanah é por que justo essa festa ocorre no começo de um mês judaico Logo no começo, Rosh Hashanah E a resposta é, por que nesse momento do mês a lua está completamente encoberta Isso lembra um terrilim que fala Bakesse leom hageno Que significa que no dia de nossa festa haverá uma lua que estará coberta Isso significa sensação de decreto e bravura no mundo Ou seja, a providência divina de Hashem nesse dia especial Faz com que tudo que a gente pensou, falou e agiu nesse ano, será pesado e julgado Porém, através dos sinais que a gente coloca na mesa de Rosh Hashanah Família reunida, reza de coração, leitura de salmos, sinagoga e principalmente escutar o toque do sofá Isso faz com que os decretos amargos se adocem E a gente possa ter a imensa oportunidade de receber bravot eternas neste dia É uma oportunidade única de nós estarmos mais íntimos de Hashem E mais conectados com o objetivo pelo qual a gente veio nesse mundo Não percam a possibilidade de estar perto das mitzvot e dos costumes de Rosh Hashanah Nesse final de ano judaico Que a gente possa dessa forma termos bravot eternas, decretos doces E apenas um Shana Tovah Ometokah Um ano bom e também doce Tudo de bom, Shana Tovah Um ano bom e também doce Um ano bom e também doce Um ano bom e também doce